Fim de ano, décimo terceiro circulando na praça, ruas e lojas cheias, do jeito que a bandidagem gosta. E os criminosos estão mais abusados do que nunca. Olha esse flagrante no centro de Goiânia. Três mulheres, uma toda de preto, uma de calça jeans e outra de blusa estampada. Repare que elas cortam a fita que prende caixas de TVs. Quando percebem o momento certo, uma delas carrega a caixa. Elas voltam, às três. Duas observam o movimento, novamente, disfarçam e a terceira carrega a outra caixa. As TVs tinham 40 e 50 polegadas. Já na região da 44, o criminoso era um homem, acompanhado do tio e do filho, de três anos. Ele passa, percebe que não tem vendedor por perto e leva uma corrente de prata. Mas se deu mal. A pessoa passou pra gente, passou pra mim, no meu privado, e eu distribuí essas imagens. Você acredita que dentro de três minutos, eu recebi a foto da pessoa tranquilamente andando pela rua. E eu já entrei na viatura e fiz a prisão dessa pessoa juntamente com a outra equipe. Esta outra dupla também comemorou, mas por pouco tempo. Olha a quantidade de peças que as mulheres levaram. As duas acabaram presas. Elas revestiram a sacola de um material de alumínio, então colocavam essas peças dentro da sacola e passavam desapercebidas ali pelo sistema de segurança da loja. Mas elas relataram que, apesar que elas relataram que já haviam praticado o furto e outras situações aqui na capital, dessa vez não deu certo pra elas. A região da 44 deve receber, esta semana, 800 mil pessoas. O comércio está ansioso pra vender, mas é preciso ficar atento. Na loja que Fabiana trabalha, eles ajustaram os horários. Nos sábados, a gente estava fechando às 3, teve que precisar, algum sábado, fechar às 14, porque o fluxo de gente diminuía. E automaticamente também estavam sujeitos a furto, roubo, a violência. Depois de ser vítima dos bandidos, Elida aprendeu. Tem que ficar bem em cima mesmo. Mas como a gente já tem uma turminha boa, que a gente até conhece eles, então quando entra, aí já todo mundo já junta em cima, eles percebem, aí eles vão embora. E esse cuidado serve também para os clientes. Principalmente quando estiver utilizando o ônibus coletivo. Não andar com a carteira no bolso de trás, não facilitar, mesmo que a gente tenha o costume de carregar a bolsa aqui pra trás, não carregar e sempre desconfiar de todo mundo. Carteira, celular, mochila, tudo na frente. Tem que ser bolsa pra frente, segurando. Se não, leva embora. Vai embora. Com as coisas que a gente leva pro trabalho, né, então já leva aqui na frente também, já aproveita e segura aqui. Tudo pra garantir a segurança. Tudo pra garantir a segurança. E aí quando as portas se fecham, o perigo continua. Isso porque normalmente nos caixas tem mais dinheiro nas lojas, né? E isso acaba atraindo também a bandidagem. Esse comércio aqui, por exemplo, foi arrombado nesta madrugada. Muito provavelmente as pessoas tentando encontrar algum dinheiro ali dentro ou alguma coisa que tivesse algum valor. O proprietário tá aqui em pleno dia de jogo tendo que consertar a porta porque arrombaram tudo. Por volta de aproximadamente 3 horas da manhã eles estiveram aqui, arrombaram minha porta. Não é a primeira vez durante esse período desse ano. Já foi a quarta vez só nesse ano. Eles entram por cima, eles rebentam aqui, rebentaram dali, levam nossos pertences. Já foram ventilador, já foi liquidificador, batedor de suco e etc. E aí vai, a bagunça fica grande aqui. Se o comerciante está cansado, a população também. Há poucos dias um criminoso apanhou ao ser flagrado depois de vários furtos que fez na região da 44. Para garantir mais segurança neste fim de ano, a polícia militar lançou a operação Natal Seguro 4. E conta também com a tecnologia para identificar os bandidos. Nós trabalhamos com um vídeo monitoramento e principalmente com os grupos de WhatsApp. Então, sempre que alguém é vítima, acontece alguma situação, a pessoa passa as imagens e a gente distribui. E essas pessoas são também multiplicadores.